E aí E aí Esse vídeo é um vídeo por G2A.com Boas pessoal, daqui até a galera Nunes, pessoal, deste vídeo novozinho de CSGO Um, boi, 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 se apagamos aí mais uns Chitos, ahn, e se tu que estás a ver este vídeo Curti-te desta série, não se esqueça Deixar aquele mega likezão, pessoal, aí para apoiar o vídeo Obrigado a todos que o fazem Até porque esta série costuma ser muito bem recebida por vocês Porque vocês também não se esqueçam que têm sempre que comentar O que é que vocês acham que eu, às vezes, posso estar errado Pessoal, errar ao mano, acontece Siga lá, das 2, será das 2 por favor Não, das 2, é um cobblestone, gostava de ver um cobblestone Olha miragem, ok, ok Nosso amigo da Suspa que está a quanto Da Suspa 6-3, ok, um score assim Nada mal, nada mal Score bom, score bom, 6-3 em 9 rondas Estão a ganhar 8-1, está bem Colocando uma grenade, grenade Colocando um flash pine Ok, está a fazer scopes Eu penso sempre nisso, pelo menos já está a fazer scopes É cá aqueles gajos que só fazem scopes Quando está lá um CT E isso aí já é um bocado do WTF Flash pine A ver costas Será que ele ouviu este CT? Eu acho que não Porque CT bem em NN Mas pronto Ver costas às vezes é normal Ai não, não vai ficar a espera desse Tipo, adivinhar duas vezes é um bocado WTF É que ele teve 2 predicts Sem ouvir Por tipo Nem o CT a cair nas costas fez barulho Nem aquele Nandrepass fez barulho Ou seja, ele preveu os dois Não sei não Não sei não Não sei não É capaz É capaz de estar com a leca É capaz sim senhor Já começa a ser um bocado de predicts a mais O último CT está com o Nécter Mas acho que nenhum deles sabe O último CT está com o Nécter Ok Já sabem que o CT está ali no Nécter O outro CT já está a perrada com ele Isso aí é meio que estranho estes gays Até porque eu de vez em quando vejo ele a ter tipo umas travadinhas E ele está com um pingo de 100 Tipo 100 não é normal ter travadas E ele de vez em quando está a ter umas travadinhas Não sei se pode ser ativar alguma coisa ou não Não sei se pode ser ativar alguma coisa ou não Ok aqui um tiro perfeitamente normal Deixa ver o que é que ele vai fazer Estão tóteis aqui Está a chitar Está a chitar pelo simples facto que o CT Quase que ia subir E ele tremeu com a granada Porque viu que o CT ia quase a subir Percebem? Teve a reação Tem um Alex e senhora Porque o CT subiu Mas não subiu totalmente E ele pensava que ele ia subir totalmente O que é que ele fez? Ele contava com a granada a mão E tirou logo a granada todo nervoso Este é o Alex De certeza Zé Aqui ele dá para confirmar Flashpain 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 Coloquei um flashback Estou ativado O último está a setear, mas eles não fazem ideia. Estas travadas que ele tem é um bocado esquisito. É boato esquisito as travadas que ele tem. Só se tivesse com 200x, 300x, ele tem 100x, 90x, não é bom. Não dá para estas travadas. Olha para isto. Como é que é possível? Aquele tipo, do nada faz-se culpa a um gajo que está rachado e mata. Tem o Alec, sim senhor. É maciço não me parece. Nem scripts, nada disso. Mas o Alec tem, sim senhor. E estes breaks não são normais. É mais do costume, gente. Aquele Alec gostoso que toda a gente curta os anos, fracos do caralho. Para mim quem usa cheats é fraco, meus amigos. Tenho mais nada a dizer. Estou atrasando fogo. Estou atrasando fogo. Estou atrasando fogo. Estou atrasando esta posição. Estou atrasando um flashback. Estou atrasando fogo. Está atrasando fogo. Pois bem, pois bem, e vai adivinhar que está outro. O meu deus está a ver qual era a probabilidade dele apontar para o A e se virem que iam passar os dois CTs no conector. O gajo ficou sozinho um A até, vejam lá. A primeira rebonda ficou sozinho um A, haja confiança. Esta aqui deu para ouvir, no short. Isto deu para ouvir. Há situações que não me parece, mas por um lado também me parece bastante. E aquela situação pessoalmente da granada, porque ele nem sequer tinha visto a cabeça do CT. E ficou nervoso, ficou nervoso, teve a reação de lançar logo a granada. Morreu. O CT borrou-se, então. O CT não, o T. Está a 6-3. Vou acampar no CT. Eu vou acampar no CT. Só não, não. E agora, amigo? Vai sim, a mim parece muito o Alec Por isso eu vou pelas minhas cenas Tenho quase certeza que ele está com o Alec Agora aqui, afinal, parece que acalmou um bocadinho Talvez pelo jogo já estar mais do lado dele do que outra coisa Parece que acalmou um bocadinho Mas continuo a achar e ter quase a certeza Que ele tinha o Alec Por isso, digam-lhe o que é que vocês acham Na minha opinião, tinha sim, senhor Vamos esperar para o segundo caso, já voltamos Está aí, mano, está aí, está aí o segundo chitório Será, será? Bora, tem que ver um dos dois, mano Eu estou para ver uma vez que eu faço sucesso com o Robótus Com um bocadinho dos dois Será que alguma vez já me aconteceu, não me lembro Olha o outro Mirage Ok, 2-0 a perder O nosso acerto de 0-0-2, nada mais Ok, para já, inícios da ronda Vamos lá ver este menino Se está chitando ou não Será que ele está chitando? Se estiver chitando, vai banido Quer dar um bocado dolo no Palace Vão tiro Vão tiro, sim, senhor Não está ninguém há, mesmo assim Eles estão a entrar devagarinho A checar Não olhou o Under Palace Foi um bocadinho Estranho O Under Palace é sempre aquela cena Para checar Tem um conector Já deu para ouvir Este deu para ouvir Está um rampas Uh, ele deu um tiro sem o ver Uh, vocês viram o mesmo que eu? Vocês viram o mesmo que eu? Ele deu um tiro sem ver o CT Ele deu um tiro sem ver o CT Estranho, sim Ainda não podemos tirar muitas conclusões Mas foi estranho Eu tenho movimento Olhe para o inimigo É outro pelo simples facto em que o CT estava a ir embora Ele começou a recarregar ali à vontade E quando o CT se aproximou Ele baixou-se e tudo a carregar Sem ver o que o CT estava a fazer Que o CT estava no muro Mas ele viu Sabe-se lá como E permaneceu sempre a apontar para ali Quando o CT já podia ter saído dali a pacotes É outro, quase certeza Tipo, há cenas que dá para topar mesmo fácil Que tem o Alec E às vezes um deslize Dá-lhe um banzinho O CT mudou de posição O CT matou outro ali e mudou de posição Para o T-Spawn Ele já o ouviu Ok, este deu para ouvir O CT saltou Um para um Isto aqui pode ser coincidência O CT está a ir B e ele está a ir A Podia ser pura coincidência E ele aqui tem bastante Mas mesmo bastante vantagem Sobre o CT O CT está na outra ponta do mapa O CT vem doppel Ele está da capa E ele vai ficar com posicionamento Esta smoke é estúpida Precisamente de merda É um bocado de merda isto Não é para mais dar bubble Se o CT tiver uma boa reação Consegue picar O CT está a vir devagar Sem fazer barulho Já fez scope Já fez scope CT burro Foi até ao final Ali em NN Depois quando chegou ali Fez scope Ouviu-se o scope Mas ele nem tinha topado o scope E depois começou a andar É correr vá Olha ele a recuar por causa deste Ele a recuar por causa do gajo do meio Ninguém tinha visto Só que não foi a tempo Eu acho que com pequeninas coisas Vou topando este gancho Ainda não vi aquela real cana A real cana eu ainda não vi O que é que ele conseguiu apontar para ali? Por que é que ele não conseguiu apontar para a van Como fez isso há duas rondas de atrás? Por que é que ele conseguiu só apontar para ali? Mais uma A outra Saiu sempre apontar para o meio Agora saiu para ali Este CT avançou Ele apontou no momento exato Que o CT avançou Já é muita coincidência Já começava a ter muita coisa mal Vais apontar para a window agora? Se apontar para a window Esquece Ah passou Olha Ai que saco Foda-se Esquece Esquece Está comprovado Está mais comprovado Ele deu um furado Neste gajo Que estava aqui na stairs Está comprovado Está mais comprovado O gajo está a plantar Sem ver o CT Porque ele não tinha hipótese A não ser que sou o Alexzinho CT avançou E antes do CT aparecer Ele parou de plantar a bomba Apontou de scout E matou Querem mais provas Que isto Eu não preciso ver mais Eu não preciso ver mais Este queres ter um alec Não preciso ver mais Lá está Eu estava à espera De uma realcana Esta foi a realcana Para que é que ele ia sair Ali da bomba E fazer uma predica Que estava ali o CT E é quando tinha tantos colegas Ali no site Sério Tipo Easy van Easy line É outro Isto estraga tanto o CS Mas tanto Mas já vale A Balbo gosta Eles são banidos Compram outra coisa São banidos Compram outra A Balbo é dinheiro Entrar para eles Para a Steam Para a Balbo Seja o que for Deploying flashbang Smoke Smoke Estou tirando smoke Target Quiet Estão tirando smoke E aí O CT saiu Olha a confiança Passar pela smoke Olha a confiança Zé Olha a confiança Veja Avançou pela smoke Meu Ainda deu prefire A sair Confiança Autostima Ainda vai picar o do meio Olha, este deve ter sido o único tiro normal que eu vi da parte dele até agora. Fico fudido por estes gajos, a sério. Porque como este há muitos, chás. Estes são mais que as mães. Não, o gajo saiu, ele saiu também. Que tristes. Tiro normal. Eles já sabiam que ele estava a palace. Um taceti e outro taceti spawn. Rampas. Ficaram logo. Último CT. É outro que não tenho dúvidas. Será que hoje vamos ter 3 oalecas? Já apanhámos dois. Será que vinha o terceiro? Não sei pessoal, mas pronto. Não esqueço de vocês comentarem o que é que eles estavam deste segundo caso. Eu acho que não. Nem no primeiro nem no segundo houve dúvidas que eles estivessem com o alec. Bota para o terceiro. Vamos lá pessoal para o terceiro, vamos lá. Será que vinha o nosso amigo das 2 ou hoje é só o Brawattos no mirage? Agora começa a ser o mirage, o mapa para cheitar. Qual será o mapa? Aí está! Nosso amigo das 2. 2-4. O jogo 4-1 a perder. Será que vamos ter um gajo que não cheita? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Nada de mais. Não deu pre-fire, quando foi para aquele debaixo não deu pre-fire. Só disparou depois de eu ver. Boa de pique. Excelente pique. Também não deu pre-fire para este. Contudo é pique. Os terroristas ganham. Para já, não vi nada de especial da parte dos castigais. Nada. Vou jogar perfeitamente normal. Não acertou agora. Vou spamar ali um mid-nage. Nada de pre-fire, mais uma vez. Não acertou o tiro, mas não matou. Ok, um tabi long e um baixo short, quase certeza. Ainda falha aqui. Para já, não estou mesmo a ver este cara a fazer nada. Não estou a entender o porquê do report, para já. 4x4, jogo agora. Nosso amigo 5x5. 4x4, jogo agora. Olha, está a ligá-los agora. Turn on the cheater. Hum, 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 hum. Deixa-me ligar aqui uns cheetinhos. Está-me a apetrecer ser venido. É, 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 é. Ele está a ficar a ficar para fora de tempo, fora de tempo. 20 segundos já. Está-me ligar, hum. É, é, é. Ele atacou o gajo. Estava ali sangue. Ah... Digar a espelha. Flashbang. Demorou bastante tempo para matar, olha que sorte, é isto foi caga, isto foi uma caga, que tira de caga mano, o gajo a saltar, que tira de caga, foi grande a bala mas foi caga E agora? O pão está mesmo escondido para o pita, é impossível eu saber que eu acho que saiu do pita Está W por aí Isto foi uma jogada arriscada Ou outro joga por caralho, ou outro não sei, porque isto foi uma jogada boa Não se copa, ali em baixo foi normal, mas depois foi grande a tira ali para o gajo que estava a avançar de short Ele pode ser bom dado a WP Smoque! O gajo tem boas reações Estou tirando um flashback Para já não me parece que esteja a chita É que ele não está a apontar para os gajos antes de ele aparecer, não, ele está a ter flicks, ou seja, está a ter reações mesmo tops, não me parece cheater Não está a dar pre-fire, não está a apontar antes de ele aparecer, simplesmente está a ter flicks, está a apontar para um sitio, ele vê que o outro gajo está num sitio, consegue ter movimento, uma reação bem rápida e acertar Ia tentar entrar para a e-fight que ele sabia que estava lá um, que neste caso está num sitio, que está um de vida Vou checar tudo, bom tiro Outro bom tiro Um disparou pela caixa Vai rodar para B Bem jogado, rodar para B agora, é um bocado imprevisível CT deve estar mesmo a pensar que eles vão lá CT está no pit, não, CT está a sair já CT também foi fino Deixa eu ver se CT vai para A ou se vai para B CT meia, vocês podem ver aqui Meia está smokado E aí vai para B Está ali um tia à espera Matou o tia Está a abrir B Se deu para abrir e ainda não se coube Não me parece que este gajo é shit Eu acho que eles jogam muito bem na AWP Gostava de ver os gatos na capa Conseguiu o tagar Eu jogo bem na AWP Eu sabe onde quero picar, Sabe onde quero palpar Ela joga muito bem na AWP Ele tem umas reações fixas, não. Muito sinceramente, não me parece só. Diga-me o que é com as reais neste terceiro caso. Bem parece que o cara joga bem DOP. Simplesmente isso. O cara joga bem. O cara joga bem. Bem, acho que deve ser das poucas vezes que muda-se dois mais chicane. Ele vai do P90 agora. Ficou, ficou a capa. Ficou. Ficou. Aplausos. Ficou. Flashback. Está 1 contra 4. Aqui eu jogar calmamente, checar tudo. Sempre em NN para não fazer barulho. Está 1B apenas. Voltou para a plataforma, Xbox, site. Ele vai verificar carro, de certeza. Ainda foi verificar se estava lá o outro. Faz-lhe rápido para lente. O gajo é fixe. Não me parece chitorio. Muito sinceramente. Não conseguiu. Não me parece chitorio. Os dois primeiros, sem dúvida. Eu vou aleco. Este aqui, eu acho mesmo que não. Digo em que é que vocês acharam mais um Brawl. Para mim, dois chitorinhos e um limpinho dos dois. Quase que é milagre. Esqueçam de deixar aquele mega like se não gostaram mais de um Brawl. Fiquem bem, meus amigos. Até amanhã e PEEE! Tchau! 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 Tchau!